Um dia Amigos do outro lado do mar Por isso é que sei dizer O quanto dói a saudade É como se o coração Perdesse a outra metade Quando se está longe E chega uma carta Pedindo regresso Então dói demais Chegam à lembrança Frases de esperança Promessas de volta Na beira do cais Ao dar a resposta Promete-se a volta Mas entre soluços Diz o coração Meu Deus, quem me dera Que fosse verdade Responde a saudade Bem sabes que não Não há momento mais triste Que é a hora da despedida Quem parte talvez não volte Quem fica morre sem vida Não há tristeza maior Que as dores de uma saudade Distante de quem se ama Não temos felicidade Quando se está longe E chega uma carta Pedindo regresso Então dói demais Chegam à lembrança Frases de esperança Promessas de volta Na beira do cais Na beira do cais Ao dar a resposta Promete-se a volta Mas entre soluços Diz o coração Meu Deus, quem me dera Que fosse verdade Responde a saudade Bem sabes que não Ao dar a resposta Promete-se a volta Mas entre soluços Diz o coração Meu Deus, quem me dera Que fosse verdade Responde a saudade Bem sabes que não Eu vou te abra Bem sabes que não Eu quero te abra Que pode passar Tradução